Está aberta mais uma sessão desse tribunal, desta vara. Como vai, doutor? Tudo bem. Doutor Pipo. Tudo bem. Prazer vê-lo. Tá complicado? O senhor cumprimenta também, doutor? Sempre anda com um gelzinho, né? Um alquinho gel, um lencinho. Pega aqui, ó. O senhor me desculpe, eu vou até cumprimentar, por favor. Pra não contaminá-lo. Como vai, doutor Armani? Tudo bem com o senhor? Passou bem o fim de semana? Muito bem, excelência. Tudo bem, graças a Deus. O tempo melhorou. Ficamos com a temperatura agradável no final de semana. Fazia muito calor, né? Muito calor. Muito calor, verdade. E as pessoas estavam praticamente andando sem roupa, né? Ah, eu percebi. A minha docinho, por exemplo, tem esse hábito, né? Em casa, anda pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu falo, mas dista-se, né? Pelo menos. Ah, anda pelada em casa? É, mas é um apartamento discreto, né? Também tá discreto. E aí o rapaz vai lá fazer. Outro dia o rapaz foi lá, o rapaz. O personal trainer. Ela tem um personal trainer. Por isso que ela é bonita. E foi lá o rapaz e ela estava à vontade. Pelada? Com o cara lá? No apartamento? Fica com ciúmes? Eu não estava. Não estava? Eu não estava. Eu vi pelas câmeras do... Mas e aí? Eu queria que eu fizesse o quê? Não, mas ela estava lá como? O cara não se comportou? Eu sei que esse final de semana ela foi a um show de rock, doutor. Ah, isso é muito bom. Ela foi no festival. Qual festival? Ela me ligou de lá. Ela mandou uma mensagem. Estou aqui no Rolapalooza. Não, Rolapalooza. É o nome do festival que ela foi. Lola. Ela falou outra coisa. Ela falou... Ela falou o quê? Rola? Vamos começar, por favor? Mas o que é isso, cara? Vai ser um festival. Cara, não pode chamar. Eu sempre chamo de cara. Eu sou um juiz. Eu fiquei assustado que ela falou com a veemência toda. Esses advogados, cada vez piores. Tudo bem, doutor? Podemos começar? Tudo bem. Foi com esse paletó? É. Está aqui. Cebouzo. Não, eu lavo ele. Cheio de caspa. Que horror. Aí temos aqui o doutor Armandio com esse Hermenegildo Zem. Elegância em pessoa. É maravilha. Se o senhor for usá-lo, inclusive mais, se o senhor tiver algum outro para... Porque, às vezes, eu tenho de ir num casamento e eu não tenho... Eu tenho o representante do Hermenegildo Zem aqui no Brasil. O senhor conhece? É um cliente meu. Ah, que bom. Você pode pegar coisas com desconto? Sim. Em função da nossa amizade, de tudo o que aconteceu, eu resolvi um problema grave para ele, né? Então, ele me deu uma cota ad eternum. Que isso? Eu nem vou usar com isso. O cara te dá cota de eternum? Não, ad eternum. O senhor é muito... Pô, você vai ficar com cotas para sempre de terno? Não é cota de terno. Não é cota de terno. É uma cota ad eternum. Ah, ad eternum. Não é isso, é uma cota de terno? Olha, doutor. É o infinito. Você vai lá na loja e pega. Vou lhe dizer. Eu fico me perguntando que tipo de faculdade fora. Deve ter sido um problema lá, tá docinho lá. Podemos começar a nossa causa? Primeira causa de hoje. Olha, temos aí Rames Rodrigues. Mas são os mesmos. Com a camisa do São Paulo e Rames Rodrigues com a camisa da Colômbia. Parece-me que ele joga bem pela Colômbia e joga mal pelo São Paulo. O senhor vai defender o Rames Rodrigues do São Paulo. Sim, mas o seu cliente é o São Paulo e o cliente dele é a Colômbia. O cliente dele é a Colômbia e o seu cliente é o São Paulo. Então, o senhor vai ter de dizer por que o São Paulo não escala o Rames Rodrigues, doutor. É muito simples, porque ele simplesmente não faz questão alguma de se portar como um jogador que mereça vestir a camisa do São Paulo. Um atleta que está seis meses no São Paulo e vive com dores. Ah, treina muito, fica com dor, não joga. O cara usa o que recupera, tem o dor, não joga. Aí, quando joga, se omite dentro de campo. Então, o meu time tem toda a razão de querer colocar em campo a meritocracia daqueles que estão com muito mais tesão, muito mais vontade de jogar. Um momento, doutor. O senhor tem a possibilidade de refazer essa frase, porque esse tipo de terminologia não pode constar nos autos. as pessoas estão muito mais dispostas. Esse gesto do senhor... Disposta é força, é o punho cerrado. É você querer demonstrar que você resolve um problema. O senhor foi lá naquela praia e fez assim. Doutor, o senhor diz que o cliente tem razão de não utilizá-lo. É o seguinte, lá não se joga por nome, se joga por bola. O futebol é um esporte de competição. O futebol é um esporte de quem está mais apto fisicamente, tecnicamente, para performar dentro de campo. Muito bem. É uma boa defesa. Boa defesa. Sem dúvida nenhuma. E os números comprovam isso? Eu poderia dar os números, inclusive. Os números de Ramos Rodrigues no São Paulo. Um gol marcado? Um gol marcado. Em seis meses. Muito bem. Doutor, Armani, isso tem uma tarefa difícil, defender Ramos Rodrigues, defender a Colômbia, que, ao contrário do São Paulo, coloca o atleta para jogar. E quando coloca, excelência, se dá bem. Se dá bem porque é um jogador que tem predicados muito acima da média, dessa mediocridade que a gente vê nos campos de futebol, na América do Sul, por exemplo, Ramos Rodrigues é sinônimo de talento. Ramos Rodrigues é sinônimo de jogador diferenciado. É sinônimo de jogador que todos querem ter no seu time. É o objeto de desejo. São Paulo tem e não coloca para jogar. E coloca quem, por exemplo? Coloca o Luciano, que é um jogador, com todo respeito, desse tamanhinho. Já jogou a Copa do Mundo, Luciano? Nunca jogou uma Copa do Mundo. Nunca jogou num centro importante do futebol europeu. Esse Ramos Rodrigues já jogou onde, doutor? Ramos jogou no Real Madrid. Jogou no Bayern de Munique. Jogou na Premier League. Na Premier League. Campeonato inglês. Em todos os lugares ele saiu pela porta dos fundos. E muito bem, desempenhou muito bem o papel. Disputou a Copa do Mundo? Disputou a Copa do Mundo. Foi um dos melhores, se não o melhor jogador da Copa do Mundo em 2014. O Colômbia perdeu para o Brasil. E não joga no São Paulo? Não joga no São Paulo, porque ele perde a posição para Luciano. Para o Lucas. E fica muito claro que esse boicote ao Ramos Rodrigues... O boicote ao Ramos Rodrigues só traz prejuízo ao São Paulo. Porque quando ele sai do São Paulo e põe a camisa da seleção da Colômbia, ele performa. A Colômbia jogou com alguém importante recentemente? Espanha. A Espanha? Sim. Deve ter perdido, naturalmente. Não, ganhou de 1 a 0. Numa jogada que começa com o Ramos Rodrigues. Nesse caso... Não, não, não. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho, meu senhor. Doutor Armani, a sua defesa no final foi algo glamouroso. Eu tenho considerações a fazer. Clamoroso. Primeiro, o jogador tem 6 participações em gols com 20 jogos. É muito baixo para o nível que ele disse. O problema é o clube. Mas o que o meu nobre colega não leva em consideração é a minutagem. Eu vou citar. A minutagem. Ele fica a poucos minutos em campo. Ele fica no Bambu. A Colômbia, ele joga e por jogar e por acreditarem nele, ele performa. Eu vou citar dois. E o São Paulo não acredita nele. Eu vou citar dois fatos importantes. Ele falou que com o Ramos Rodrigues o futebol é mais vistoso e melhora. O Ramos Rodrigues esteve em campo na semifinal, aliás, nas quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo, Nova Horizontina. Ele entrou em campo. Deve ter feito uma grande partida. Nada. Inclusive, o jogo foi para os pênaltis. O que se espera dessa grande... Pega a bola embaixo do braço. Eu vou resolver, porque eu sou o Ramos. Se negou a bater pênalti. Não é bem verdade. Não quis bater. Não é bem verdade. O senhor tem provas? Tenho provas. A informação que correu a boca pequena, é verdade. Mas o senhor é muito bom de bastidores. Eu conheço o senhor tem fontes. É que ele foi proibido de bater o pênalti, porque se o batesse, se o fizesse, iria marcar o gol e iria classificar o São Paulo. E o treinador, que o boicota, descaradamente, seria obrigado a colocá-lo no time. O treinador está correto. Inclusive, porque falou que esse jogador ali no momento, e que deveria ter chamado a responsabilidade, não se preparou adequadamente. Como é que um jogador não se prepara adequadamente? Ah, o treinador critica o jogador. Doutor, essa causa é tóxico. Parabéns, doutor. Não, 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 já foi, já foi, vamos à segunda causa. Doutor Armani. Esse senhor citou agora. Doutor Armani foi muito bem na sua defesa. Ah, foi bem? Ele se esqueceu de um detalhe. O quê? Ele se perde nas próprias convicções. O que ele esqueceu, doutor? Ele acabou de citar que ele foi um dos melhores jogadores de uma Copa do Mundo, 2014, certo? A Colômbia para nas quartas de final da Copa do Mundo. Ela perde pra quem? Para o Brasil? A pátria de chuteiras, verde e amarelo, time esse do Brasil. 2014 foi aquele do 7x1? Exatamente, time esse, ou seja, a Colômbia perdeu pra um time. Não, faz tempo. A Colômbia do melhor jogador da Copa perdeu pra um time que tomou de 7 numa semifinal. É, talvez fosse um argumento que o senhor pudesse ter utilizado antes. Ah, mas esses são vários. O senhor começa, o senhor normalmente, doutor Pipo, o senhor normalmente começa pelo fim. E assim fica difícil. Vamos à segunda causa de hoje, por favor, é uma causa, temos ali Neymar, Neymar, que será defendido pelo doutor Armani e o atleta Hendrick, Hendrick, da seleção brasileira também, ambos, ambos os jogadores que podem fazer, elevar o número do Brasil no mundo do futebol, mais ainda, né? Somos pentacampeões, todo mundo tenta, só o Brasil é penta. Excelência, belíssima essa frase. Eu sempre que eu ouço, eu fico arrepiado, eu sempre que eu vejo... Docinho tosse pra seleção? Meu docinho? Sim. Ah, meu docinho, meu docinho, adoro a seleção brasileira. Ah, que bom. Tanto que nesse final de semana ela falou assim, eu vou assistir ao jogo com as minhas amigas. Mas ela não foi lá no festival? Esse foi no domingo, né? Ah, no domingo. Aí no sábado ela foi assistir ao jogo, ela saiu cedo, o jogo era... Quatro da tarde? Em que lugar ela foi assistir ao jogo? Pois é, ela voltou só à noite, né? Bem tarde da noite. Ela disse que foi até Londres. Londres? É, o jogo não foi em Londres? Foi. Aí eu falei, mas você foi e voltou? Ela falou assim, algumas coisas eu faço rapidinho. Eu acho ela uma graça, meu docinho de coco. É difícil. Ela falou, mas você foi e voltou? Ela falou assim, eu dei uma rapidinha. Por favor, doutor Armando, o senhor defenda Neymar como grande ídolo da Seleção Brasileira e o senhor defende Hendrik como possível grande ídolo da Seleção Brasileira. Pode começar, Arthur. Excelência, Neymar é, sem dúvida alguma, um jogador que pode fazer a diferença para a Seleção Brasileira nessa próxima Copa do Mundo por conta da experiência dele. Por conta da vivência dele, por conta do carisma dele, por conta da liderança que ele tem no vestiário diante dos seus companheiros. Todos idolatram Neymar. Todos os jogadores, sem exceção. Neymar, quando começou na Seleção Brasileira, na Copa de 2014, não tinha uma referência sequer. Ele foi sozinho, lançado aos leões, na arena. Foi devorado. E ele, agora, vai servir de respaldo, de anteparo, para o menino Hendrik, que é muito talentoso. Mas, sem a presença... Sua generosidade de elogiar o cliente. Sim, ele é um menino de muitos predicados também e muita qualidade. Mas, sem a presença de um jogador com estofo do Neymar, ele pode não conseguir nada. Pode não conseguir nada. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Temos de considerar, doutor. É uma possibilidade. Então, Neymar, além de contribuir com o futebol genial, ele vai servir também de respaldo, como eu disse, para os mais jovens que estão lá. Por que ele não está jogando, doutor, Armani? Porque ele se lesionou numa partida contra o Uruguai, para proteger o Vinícius Júnior. Pelo Brasil. Pelo Brasil. Para proteger o Vinícius Júnior, ele colocou o pé dele na frente de um zagueiro uruguaio que ia dar uma butinada no Vinícius Júnior. Um herói. Praticamente um herói. Exatamente. O senhor está defendendo um herói aqui hoje. Exatamente, excelência. É um herói. O senhor vai defender um rapaz de 18 anos, doutor. O senhor pode usar os seus argumentos, por favor. O primeiro argumento... Procuro começar pelo começo. O primeiro argumento é só essa imagem. Estou vendo a imagem. Você vê que o Hendrik, focado, o Hendrik que entra em campo para não fazer grassejos... Ele parece um pouco dorminhoso, né? Ele parece que ele está dormindo. O Hendrik está ali, no jogo, em concentração... Enquanto o Neymar está mostrando a língua para os torcedores adversários. É o que ele tem feito recentemente. Pensa mais em fazer pataquadas... Como é que ele faz? ...do que jogar futebol. Ou seja, esse craque todo, hoje, pensa muito mais em atitudes popstar circenses do que bola. Mas ele não pode jogar. Ele está machucado. Fala do seu cliente. Justifique-se. Inclusive, recentemente, o Neymar teve duas chances em 2018. Mas eu não estou entendendo. Em 2018 e 2022. Duas chances em 2018 e 2022, nada. O Hendrik, o Hendrik, simplesmente hoje... Finalmente. O Real Madrid, ele vai ser a estrela e já é pedido a dedo pelo técnico do Real Madrid. Que não vai fazer testes com ele, não. Não, vai. Porque muitos jogadores chegam ao Real Madrid jovem. Ah, vai lá no Real Madrid Castilha, no B. Vai aprecer. O Neymar chegou ao Barcelona para fazer testes? Não. Na primeira temporada, ele foi artilheiro da Champions League e foi campeão. E com 23 anos. Ou seja, o menino está chegando com 17. Que muitos jogadores com 17 anos chegam. Não, não, não. Já vai chegar para jogar. Porque é bom de bola. Isso é uma... É uma... O Hendrik já vem. O Hendrik... Não se sabe. Não se sabe. O Hendrik com 17 anos tem números melhores que com o Neymar quando tinha 17 anos. Estava surgindo já no Santos. Números em termos de gols, de títulos, convocação para a seleção. Gol com a Camila. Os senhores sabem que eu prezo muito a amarelinha. Sempre que eu vejo a amarelinha, um pneu, eu canto... O... Por favor, cálice. Doutor, quantos gols Hendrik tem pela seleção brasileira? Um. Fez o primeiro dele. Um. Quantos gols o Neymar tem pela seleção brasileira? Quase uma centena. Quase uma centena? Quase uma centena. Claro, um tem 17 anos, o outro tem quase 35. Mas é óbvio que um vai ter mais gols do que o outro. O que está em questão aqui não é a idade de ninguém. Aqui é a performance. Recorrendo ao etarismo. Ele falou muito bem. Presente. Onde está o Neymar nesse momento? Machucado. Ou seja, o presente é o Hendrik jogando. Pronto. Nesse momento, a seleção precisa mais do Hendrik do que do Neymar. Sem o Neymar, ele pode capturar. Eu vou ter uma última questão para fazer a ambos, que vai resolver essa questão. Eu estou em dúvida e eu vou perguntar a ambos. Doutor Armani. Eu já sei qual é a pergunta. Temos aqui na América do Sul um campeonato importante, mais importante de todos. Chama-se Copa Libertadores América. Pergunto ao senhor. O seu cliente já ganhou alguma Copa Libertadores América? Não só ganhou, como foi o grande personagem, foi o protagonista daquela conquista em 2011. Isso foi, mas é 2011? Campeão da Libertadores. Isso faz 20. Pelo Santos. Pelo Santos. Muito obrigado, doutor. Quase mais 10 anos. Silêncio, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. O seu cliente, Hendrik, ganhou alguma Copa Libertadores? Be campeão brasileiro como protagonista na última competição. A pergunta foi outra, doutor. Ganhou alguma Libertadores? Está em um elenco que joga a própria Copa Libertadores. E ganhou no ano passado, por exemplo? Porque o técnico não colocou em campo. Se o técnico não colocou, aquele cinturinho, aquele cinturinho. É porque não tinha. Olha, doutor, parabéns. Não tinha. E olha, difícil defender o Neymar hoje em dia. O senhor conseguiu. É uma pergunta. Porque o outro advogado é muito fraco. Qual o estádio, além do Maracanã, que é o mais lendário, aliás, para muita gente, o estádio lendário do futebol mundial? Carimbeiro. Não, meu senhor. O Wembley. O Wembley. O Wembley trabalha com cigarro, estoura o peito. O estádio de final de Copa do Mundo, N finais de Champions League, final de Eurocopa, final de estádio. Templo do futebol. Quantos gols o Neymar fez em Wembley? Nesse estádio. Não sei. Um gol que, inclusive, decidiu uma vitória de seleção brasileira. O senhor sabe? Sei. Nenhum. E? E quantos gols o Wembley fez em Wembley, num jogo Brasil e Inglaterra? Ah, isso eu sei responder, porque meu docinho... Eu liguei para ela, né? Aí eu falei assim, olha, veja docinho, você está vendo o jogo. Ela falou assim, estou. Veja, vai fazer o gol. Ela falou assim, sim, botou para dentro. Sim. Ela falou isso. E eu fiquei feliz, porque ela estava vendo o jogo. Entra que está na história de Wembley, do templo do futebol, como o jogador mais jovem a fazer um gol naquele estádio. Aí ela falou, foi para fora, foi para dentro, foi para fora, foi para dentro. Porque ficou em dúvida do jogo. O jogo está rolando. Entra que fez isso. O que está na história? O cara foi? O Rula Paluzzo? Não, não. Vamos à próxima causa. O senhor perdeu. O senhor perdeu, porque o Wembley e nada é a mesma coisa. O senhor errou o estádio. O senhor falasse com a ideia, dava ótimo. Doutor, estamos aqui, olha, olha só. Veja que interessante, essa é a sua chance, é o seu momento, doutor Pipo. Duas equipes do interior de São Paulo farão semifinais de campeonato paulista. O Red Bull Bragantino contra o Santos e o Grêmio Novo Horizontino contra o Palmeiras. Muito bem. Qual dos dois tem chance maior de ir à final? O senhor defende o Red Bull e o senhor vai defender o Novo Horizontino. Doutor, difícil a causa, hein? Difícil a causa. Por favor, pode começar. É muito fácil. Red Bull joga contra o Santos, certo? Sim, senhor. Certo. Em qual divisão está o Red Bull? Do futebol brasileiro? É que eu me lembro da primeira divisão. Sim, na Série A. Série A. O Santos, infelizmente, está na segunda divisão. É verdade. Sem mais, Miritis. Essa é a sua defesa? Sim. É uma defesa curta, objetiva, direta e me parece até eficiente. Doutor, doutor Armando, o senhor defende o Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino, excelência, que não está turbinado por dinheiro de uma empresa de energético. Ah, tem dinheiro no outro time? Tem muito dinheiro. No ano passado, por exemplo, foi o time que mais investiu no futebol brasileiro. Mais investiu. Isso é uma benevolência, o futebol brasileiro. O Novo Horizontino caminha com as próprias pernas. O que é muito digno, muito bonito. Faz o interior do estado de São Paulo, pujante interior do estado de São Paulo, o seu lar. Esse Novo Horizontino, doutor... O Edibundo também está no interior, é de Bragança. Esse Novo Horizontino... O senhor está se complicando. Eu vou ajudá-lo. Já esteve em decisões de Campeonato Paulista, por acaso? Já esteve em decisão do Campeonato Paulista. Ele perdeu. Mas esse Novo Horizontino... O Bragancino já esteve em decisão e ganhou. Foi campeão paulista. Mas ele andava com as pernas ou era de uma empresa... Andava com as próprias pernas. Ah, aí já temos um... Não, tanto é que o incentivo mudou. Não é esse. O Bragancino que chegou ao final do campeonato e foi campeão de antes do Grêmio Novo Horizontino era outro. Doutor, agora foi. E justamente por ter sido um clube campeão Paulista que atraiu investimento da Red Bull. Mas eu gostaria de dizer que... É apenas um caso particular aqui da minha vida pessoal. Eu vou desligar. Porque eu fiquei muito curioso. A minha noiva, o meu docinho, o seu docinho. Ela gosta muito desse time... E foi ao festival Red Bull. Do rolê, é isso, né? Isso. Mas ela gosta porque... Não, porque ela falou assim... Um dia ela chegou com esse distintivo, esse escuro, e falou assim... Veja, docinho, ela me chama de docinho também. Veja, esse touro parece você, me lembra muito você. Aí eu falei assim, porque eu sou forte, né? Ela falou assim... Eu não entendi, não entendi nada. Eu não entendi, não entendi. Ela gosta muito desse... Ela gosta muito desse... Talvez também, porque ela aprecia uma linguiça. Ela é a terra da linguiça. Ah, talvez seja isso. Não, talvez ela gosta muito. Uma toscana. Ela chamou o senhor de corno? Doutor, ela não chamou de nada. Ela falou só que eu pareço esse touro. É um touro de chifrundo? Não, mas foi apenas um gestual. Um gestual, mas... Eu vou terminar essa causa assim... Doutor Armani, o Novo Horizontino enfrentou times grandes nesse Campeonato Paulista? Enfrentou. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. E os resultados? Não perdeu nenhum jogo. Duas vitórias e dois empates. E o Bragantino? O Bragantino também. E se classificou com mais pontos. Inclusive que o próprio Novo Horizonte... Pergou, enfrentou os times grandes? Enfrentou? O Campeonato não se resolve aos times grandes? Ele não responde, excelência. O senhor tem que responder. Ele é indisciplinado. O Campeonato se resume a todo... Esse tipo de comportamento pesa no meu veredito. Inclusive o Bragantino, ele eliminou, nas quartas de final do Campeonato Paulista, a Inter de Limeira, que já foi campeã paulista, em 86, em cima do Palmeiras. E o Novo Horizontino eliminou o São Paulo, dentro do Murubi, com 60 mil pessoas. Parabéns, doutor. O Novo Horizonte, senhor. Tem uma chance muito maior. E depois outra coisa... Mas o Novo Horizonte vai pegar o Palmeiras, atualmente campeão. O Palmeiras, o melhor time do Brasil? Sim, exato. O atual campeão brasileiro. Então não vai passar, doutor? Vai passar. Mas mesmo... Vai passar. Vai passar. Um vai pegar o Palmeiras, com tudo isso. E o outro vai pegar o Santos, que está rebaixado. O senhor, quando vai à Bragança Paulista, doutor, o senhor costuma comprar linguiça? Olha... Qual é o que o senhor gosta mais? A calabresa. É boa. A calabresa, sim. Aquela fininha e comprida, ou aquela grossa e mais cura? Principalmente, né? Porque a Cuiabana tem recheio. De queijo? Catupiry? Gostoso. Entendi, deve ser ótimo. É, muito bem. Doutor, parabéns. O senhor ganhou mais uma clara. O senhor perdeu todas as costas. O senhor vai bem. Até determinadamente, o senhor vai bem. Mas chega uma hora que o senhor consegue... Ele não citou que o Novo Horizonte vai pegar o Palmeiras. Pois é, mas o senhor poderia ter citado isso de cara. Mas é o caso dele. É o meu cliente ou o meu cliente. Eu não tenho que ficar falando da vida do povo. Não, mas se o senhor citasse, olha, o Novo Horizonte vai pegar o Palmeiras e o Bragantino vai pegar o Santos. Olha, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Se gostaram desse programa, dessa sessão no nosso tribunal, like, por favor, e deixem comentários. Gostamos muito dos seus comentários, tá bom? Muito obrigado e até a semana que vem. Você é fraco. Ih, não tem problema.